A busca de soluções para os conflitos entre indígenas e fazendeiros sobre a terra Buriti, no Mato Grosso do Sul, foi tema de uma reunião que terminou agora há pouco aqui em Brasília. A Fazenda Buriti fica em Sidrolândia e é considerada a área de ocupação tradicional dos índios terena. Ao vivo do Ministério da Justiça, a repórter Isabela Zévedo tem mais informações para a gente. Boa noite, Isabela. Olá, Audley. Boa noite. Boa noite a todos. Durante a reunião, representantes do governo federal, incluindo o ministro da Justiça, José Eduardo Cadoso, apresentaram valores de compra de 15 mil hectares da terra indígena Buriti. A proposta é pagar R$ 85 milhões por 30 fazendas. As terras foram avaliadas pelo INCRA e as benfeitorias pela FUNAI. Até o final da semana que vem, a metodologia de cálculo para chegar a esse valor vai ser enviada para os fazendeiros lá no Mato Grosso. E eles vão ter a oportunidade de avaliar os preços e também debater com o governo a melhor forma de resolver a questão. O assessor especial do Ministério da Justiça para questões indígenas, Marcelo Vegas, disse que essa reunião foi uma oportunidade de avançar não apenas no conflito no Mato Grosso do Sul. É fundamental que a gente consiga estender os avanços e o sucesso que a gente está tendo nessa mesa do Mato Grosso do Sul para outros estados. A gente já iniciou em Santa Catarina com bastante sucesso. Já temos agora, final do mês, temos que dar uma devolutiva. Rio Grande do Sul, Bahia. Então, a ideia é que a gente consiga avançar nesse diálogo que tem sido muito produtivo no estado do Mato Grosso do Sul para que esses outros estados também ganhem com essa possibilidade de transparência e construção coletiva. E depois que o assessor Marcelo Vegas falou com a imprensa, representantes dos indígenas e também dos proprietários de terra disseram também que o encontro foi um avanço, contribuiu para o fim da questão fundiária lá na terra Buriti. Ao de lei. Obrigado, Isabela.